Fano Bami 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 Amém 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 Ehe Hori Pinho Ori Agweia Pakel Este Lachetado Emandia Fumou Jesse Pacheco Boa。 e ovo eu Bori o uri Bori é ni bambele ye ni abushe bushe Bori é ni batirebigi ga abushe bushe Eni lutolu yola raye nke A won ti won lula lu ole arayefi won shele yani Bori mi mamak babodejo Bori mi ma shele yani Ehegeg wa wa va Bori mi mamak babai Bori mi mamak babu Em manta a fur e Em mofila ouri ouri Hori e E. Hori e E. Deu e E. Sorrie e Adrianna Fagbayon o 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